Bom dia a todos, meu nome é Antônio Valadão Cardoso, eu sou o coordenador da equipe científica do projeto GT604, controle do mexilhão dourado, e estamos aqui para a apresentação do workshop de encerramento do projeto. Eu gostaria de fazer, em gerais, uma apresentação do conjunto do nosso trabalho. Efetivamente, o nosso projeto vai do macro ao nanocosmo, mas eu gostaria de enfatizar aqui a questão da gestão científica orientada para a empresa, para o sistema anel que nos financia. Do ponto de vista do projeto, essas são todas as áreas. Quando eu digo do macro, é porque a gente trabalhou desde a desenvolver tecnologia de imagem de satélite para compreender a presença de espécies vasores, notadamente do mexilhão dourado, até o trabalho que entra no campo da nanotecnologia. Então, todas essas atividades, com enfoque especial na área de biologia molecular, foram desenvolvidas no nosso trabalho e com muita ênfase também na área de tecnologias sociais e divulgação científica. Ainda sobre a questão da gestão, é importante que nós temos três tempos na atividade de pesquisa, que é o tempo dos processos de inovação, que não são aqueles de imediatamente uma atividade industrial, os processos institucionais que nós conhecemos, as dificuldades e as possibilidades que existem nesse tipo de projeto. E o tempo, aqui importante, o tempo da maturação da equipe científica. Nós estamos trabalhando com a equipe que tem um conjunto de pesquisadores de diferentes áreas, buscando atender esses objetivos que nós definimos com o GT 604. O ponto importante aqui é a abertura, a publicidade de toda a atividade que nós desenvolvemos. No site do CBEI, você encontra todo o material que a gente produziu durante esses quatro anos. Mais ainda, todas as nossas reuniões, a partir do momento, do início da pandemia, elas estão gravadas e estão disponíveis para os nossos financiadores. E um ponto aqui que eu frisei é que sempre são reuniões com caráter de discussões científicas e técnicas. Nós não utilizamos reuniões semanais para discutir questões de administrativas ou de funcionamento do projeto, mas sim atividade de pesquisa e desenvolvimento desenvolvida durante o projeto. Também, o público, estão todas as atividades que nós desenvolvemos. Desde 2011, nós temos uma planilha com todos, a formação de recursos humanos, publicações, operações. Para se ter uma ideia nesse projeto, nós tivemos a parceria com várias instituições. Aqui, tem que ressaltar o papel do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, muito importante. E professores que nos apoiaram durante o projeto, aqui a gente agradece. Todas essas instituições aí contribuíram, através dos seus técnicos pesquisadores, para o sucesso do projeto GT604. Mais importante, além da questão da estrutura, das parcerias e da organização de atividades em outros locais para desenvolver a atividade do projeto, o importante é que nós também criamos uma base laboratorial, uma base laboratorial na Biominas, em Belo Horizonte, com equipamentos que possibilitaram a gente ter um cultivo do mexilhão, com todos os requisitos de segurança necessários com o tipo de atividade. Além dos requisitos de segurança, nós tivemos uma estrutura laboratorial com equipamentos que puderam nos auxiliar nessa atividade de desenvolvimento tecnológico tecnológico. Esse laboratório serviu especialmente para a gente ter informações cotidianas sobre o mexilhão dourado, na forma de medidas de propriedades físico-químicas dessa coleção, por exemplo, para os aquários. Eu gostaria de reforçar aqui o papel da atividade de divulgação científica. Nós temos no nosso site, no YouTube, 78 vídeos, todos eles discutindo questões técnico-científicas de interesse no nosso projeto. E esses filmes, esses vídeos, eles são muito bem aceitos na internet. Um exemplo é o vídeo sobre biofilmes, que tem recebido uma boa aceitação. Aqui também é importante esse instrumento que nós criamos, que é o boletim de alerta sobre a presença do mexilhão dourado, que a gente, durante todos os projetos, o GT 343 e o 604, nós publicamos sempre que foi necessário. Mas a parte importante aqui, que eu gostaria de ressaltar, é o fato de que, desde 2013, há quase 10 anos atrás, nós verificamos a importância para reforçar a atividade de pesquisa em biologia molecular nos nossos projetos. Temos até vídeos sobre um ponto importante aqui no nosso trabalho, que é o DNA ambiental, e realizamos, no ano passado, um workshop sobre biodiversidade e DNA ambiental, convidando pesquisadores de empresas, startups europeias. O objetivo nosso, hoje, concentra-se nessa questão da deteção rápida, da resposta imediata, e para a deteção rápida nós necessitamos, certamente, da biologia molecular. Aí estão os últimos desenvolvimentos, aconteceu nos últimos meses, de um protótipo para coleta de DNA ambiental, isso vai ser apresentado aqui durante o nosso workshop, e mostra o nosso interesse no sentido de criar alternativas adequadas para desenvolvimento dessa tecnologia entre nós. Então, os próximos passos são exatamente isso. Nós já colocamos uma proposta no desafio CEMIG 2021 sobre DNA ambiental, e, finalmente, eu quero agradecer, em nome da equipe, todo o apoio que a gente recebeu da gestão da CEMIG, das áreas técnicas, do gerente da nossa área, Rafael Fiorini, do gerente de P&D, Donovan, que nos honra aqui no início desse fórum. Muito obrigado!